Música Sei que vai passar e logo irei voltar A ter o que pedir, vou me recuperar Tudo em minhas mãos, pra ser um campeão Não posso desistir, a fé está em mim Tudo de bom que é meu Deus preparou pra mim Ele guardou o que é seu É só seguir Só o Senhor me faz salvar Ele move as montanhas Ele faz o chão tremer Só o Senhor me salvar Acredito que pela fé Eu vou vencer Vou vencer Vou vencer Música Só o Senhor me salvar Ele move as montanhas Ele move as montanhas Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau